É uma equipe muito qualificada, ainda mais jogando em casa, a gente sabe que eles vão brigar até no último jogo, lá em cima, então acho que foi muito importante, substituir o Gabriel também num momento muito bacana e não deixar a qualidade da equipe cair pra mim era o mais importante e graças a Deus a gente conseguiu um resultado positivo e vai ser muito importante pra nossa campanha. O time todo lutou, correu, fez seu melhor, e acho que não deve a mim só o prédio. Eu claro, eu ajudei a defender lá com o Boboena, o Pablo, tiraram um monte de bola, o Fagner pra ganhar defensivo, o Arana, mas o pessoal da frente também foi competente, todo mundo se ajudou, lutou, todo mundo voltando, ajudando, então tá de parabéns todo mundo, eu acho que o que vale é o conjunto, acho que nós temos que continuar, ganhamos uma grande batalha aqui hoje, que é complicado ganhar do Grêmio, conseguimos isso, e agora é pensar nos próximos jogos, mas lógico, com a humildade, antes de crescer dia a dia.